Meu nome é Thierry Diego, tenho 26 anos, acabo de chegar de Cuba formado em Medicina e quero que todo mundo vote na Dilma porque foi a única presidente que criou o programa Mais Médicos e onde chega médicos em todos os lugares do Brasil, onde os médicos burgueses formados no Brasil não querem trabalhar. Por isso, vote 13 e vote Dilma. Você pretende trabalhar com Mais Médicos? Com certeza. Estou esperando terminar as eleições porque o Mais Médicos funciona como um concurso público e não pode ser nenhum processo 90 dias antes das eleições e 90 dias depois. Mas com certeza, se a Cuba nos deu todos os documentos, abrindo as inscrições eu vou participar do programa Mais Médicos. E vou trabalhar.